Olha o jornal lá de duas barras. Meu tio trouxe ontem. O Carlos. O que que houve? Vê. O assassino de Gastão Neves se matou ontem na prisão. Se matou? Por quê? Remorso, vai ver. Sei lá. Ah, foi medo. É, o medo é que levou ele a se matar. Era tão novo. Meu Deus, era tão novo. 21 anos. Como esse cara era inocente, ele devia ter dito paciência. Inocente? Não era inocente nada, ele confessou o crime. Tanto era culpado que acabou se matando. Você tá indo pro colégio? Estou. Então... Eu vou com você. Graçaíssimo. É, pai. Vou lá nessa escolinha no Leblon. Preciso... Dar um jeito, né? Sair de casa, arrumar um emprego. Ficar aqui dentro não vai adiantar nada. Tchau. Tchau, seu francisinho. Tchau, pai. Alô? É... Daí que é uma escolinha de arte... Vocês colocaram um anúncio no jornal dizendo que estavam precisando de uma professora de arte infantil. Enrico Auswotando gentle? Foi preenchido? Obrigada, hanito. Enrico Sim.. Calma, calma. E o que é isso, Laurinho? Tá chorando de novo? Ah, é por causa da professora do jardim da infância. Quando as crianças se acostumam com uma professora, elas vão logo embora. Trocam muito de professora lá? Demais! A gente reclama, e daí? Olha, se depender de mim, eu nunca mais troco. Vambora, Laurinho. Música Entra! Carta pra você. Ok, obrigada. Vai sair de novo essa noite? Vou, sim. Eu tenho compromissos. Que pena. Eu tô louca pra dançar. Falei. Eu tô em dia com você, não tô? Tô devendo alguma coisa? Pô, o que é que tem isso a ver com a minha vontade de dançar, seu grosso? Meu filho, que Deus esteja contigo e que Ele prepare seu espírito para receber esta notícia que vai mudar completamente a sua vida. O rapaz que foi acusado pelo crime de matar Gastão, suicidou-se. Deus decidiu assim, poupar você para que, com o peso do remorso, você continue pelo caminho do bem, ensinando a todos uma lição de vida. Você tem que voltar, meu filho. Você tem que voltar, meu filho, para que a família junta, na pobreza, na humildade, continue a servir ao Senhor. Eu não matei Gastão, eu não tive culpa, não tive culpa, porque eu não matei, eu não matei. Não vou voltar, não. Não... Não volto mesmo, nunca mais, nunca. Deus, perdão... Perdão... Eu não 탓. Mas eu não quero aceitar isso como castigo. Eu não sei o que estará como castigo. Me perdoe, mas... Eu tenho o direito de viver, Senhor. Não fiz nada de errado e me ajude. Me perdoe, mas eu não volto atrás. Paz, me ajude, Senhor.